Ah não, ah não, ah não E eu vou mais fundo Eu vou liberar pra... Meu Deus, hein Pra quem tem mão pra levantar Boca pá da glória E coração disposto pra receber Mil vai cair ao teu lado Mistério, hein Dez mil à tua direita Mas você A tua casa Só quem pode entender Vamos Mas desceu Um anjo Lá de cima E ele veio Pra guerrear Por sua vida E os seus olhos são Como chama de fogo Veio pra trazer renovo No meio do povo Mas desceu Um anjo Ele veio Pra guerrear Por sua vida E os seus olhos são Como chama de fogo Veio pra trazer renovo Escuta isso aqui Escuta o barulho De anjo na terra Com a espada na boca Carregada de fogo Passando no meio da igreja Cortando esse laço Que está entre o meio do mundo Papai revelando o trabalho O puto que estavam fazendo Para lhe matar Mas hoje ele desceu Escuta o barulho E mistério Eu escuto o barulho De anjo na terra Com a pá Carregada Passa no meio da igreja Corta esse laço Que estavam fazendo No meio Papai revelando o trabalho E o puto que estavam fazendo Para Olha ele desceu Mas hoje ele desceu Ele desceu Escuta Escuta o barulho Eu estou ouvindo o barulho De guerra Que diabos Se anda com a naragada Ê Vamos lá Segura a caô Mas olha a cova Se abriu Um anjo desceu Para tirar O nome de um parente meu Essa é Eva Com a naragábia Se eu fosse você Ficava ligado aí Uricom dela manchep Uricom maracanthalavachep Olha como ele desce na terra Olha isso Passa Passa na terra Passa na terra Passa na terra Tem crente ligado aqui dentro Pastor Eliseu Tem crente ligado aqui dentro Lá em cima Lá em cima Lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ê Mando e desmando Faço e desfaço E quando eu entrei Cera Cabro arco Corta o laço Quebra o arco Corta o laço Quebra Olha a quebrada aí Sobra Ê Eu estou descendo Hoje conto a vitória Canta que eu faço Ora que eu trabalho Faz a minha obra Que esse mau disfarce Pode cantar comigo E crê Encerro Sou Deus de livramento Sou fiel Se tu puder Cata a mão de alguém do teu lado Ele toca na terra Cata a mão de alguém do teu lado Estou falando que tem vaso ligado aqui Se puder Se puder Fique de pé Isso Alguém disse que jovem não gosta de machar Mas hoje satanás perdeu Festa esse corredor Segurando a mão desse crente Isso 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 Eu não vim pra festa pra olhar roupa de ninguém Eu vim pra mergulhar Eu vim pra dar lugar Isso Segura a mão Correvaça E com os dois pés agora Cê vai pisando em cima Isso Com os dois pés Debaixo do teu pé Tá todo um feitiço Correvaça Toda obra feita contra a tua casa Tu vai pisar Tá começando um reboliço muito forte aqui dentro Tu pisa com os dois pés Aí agora vai pisando na terra O varão que chegou é de guerra Isso É necessário Tu marchar com esse varão É necessário Tu marchar com esse varão Pra começar É necessário Fechar esse cachorro É manco, é manco Ó Eu tô ouvindo um barulho de língua estranha aqui dentro É necessário Tu marchar Machigue-reia 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 Aqui no ministério tem gente ligada Tchacadá 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 Só quem pode andar Pisa Pisa Quem tem autoridade Segura Aqui pode marchar Aqui pode correr Eu vou embora Machigue-reia Machigue-reia Olha Machigue-reia 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 Pega 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 Esse é agora Quem tiver ligado Eu quero ver agora Pisa Pisa Segura Cada glória Cada glória Que tu dá Um demônio que cai Um feitiço que eu quero Tá cortando o laço Tá fechando a cova Tá cortando esse laço Tá fechando essa cova Só quem acredita Dá um salto Pisa Pisa na cabeça Pisa pra matar Pisa na cabeça Olha Olha Deus tomando os vasos E ligou Maracan T ligou Maracan Vamos lá Encerro Encerro De verdade E pode falar mal E fazer panela Fechou a porta Deus abriu Uma janela E pode falar mal E fingir falsidade O homem tem a porta Mas é Deus que tem a chave É da Quem tem a chave Pisa na Olha lá Meu pai Que lhe conta Eu posso fazer Agora eu encerro De verdade Vamos lá Segura no baixo Encerrei Pastor Encerrei Vira de frente Pra esse crente do teu lado De dois em dois Meu Deus do céu Estende a mão pra ele Estende a mão pra ela Não encoxa ainda Misterem Misterem já é aqui dentro Tu vai estender a mão pra ele Vem cá já Eu conto de um até três No três tu vai encostar nesse crente do teu lado E vai dar dez saltos Isso aqui é pra quem acredita Tu vai encostar nesse crente E vai dar dez saltos O que tava travado Vai destravar O que tava preso Vai ser solto E vai se canta Repasse Omba Naca Nacoteca Nacoteca Nacotecou 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 Vamos lá ligado Deus vai tomar alguns passos Vai ter gente que vai ser batizada aí no meio Mistério na terra De um até três tu dá dez saltos com esse crente Segura com a mão Eu digo um Que a vitória vai chegar Eu digo dois Jesus está nesse lugar É dois e meio Começa a glorificar Na terra O varão tá na terra É dois e meio Começa a se preparar No três tu encosta nele e dá dez saltos Vamos lá Meu Deus o que que é isso aí Mistério hein Vamos lá É um É dois É três Quem tem autoridade que pisa na cabeça dela Quem tem autoridade que pisa na cabeça dela Quem tem autoridade que pisa na cabeça Você tem autoridade E c veel Quem tem terror Travou-se travou-se Batalha na terra e no céu O inferno derreia contra Emmanuel O que é que houve, tá bom? A batalha trabalha, mas vai destravar Vai destravar, vai destravar Vai destravar, vai destravar Segura E quem pensou? Ei! Que não tem mais pra onde ir Sai do chão gritar Ei, que não tem mais pra onde ir Oxe, oxe, oxe É sede